Música Fala galera, o Fatuber aqui para mais um vídeo de Brawl Stars E dessa vez que estou aqui com o meu Corvo Eu vou ensinar para vocês algumas dicas e estratégias ótimas com o Corvo De como jogar bem com ele, fazer o melhor possível E tirar pelo menos uns 60% do seu Brawler Do que vocês aprenderem, é claro Mas sem enrolação, já bora aqui para a nossa primeira partida do vídeo Pronto pessoal, já entramos aqui na nossa primeira partida do vídeo E já nasci do lado de duas caixas, que é ótimo para a gente A primeira dica que eu tenho para dar para vocês com o Corvo É que podem ficar gastando todos os seus ataques na caixa Porque o Corvo é um Brawler que recupera o ataque bem rápido, consideravelmente Então você não precisa fazer aquela estratégia de tipo Ah, vamos supor, esse cacto aqui é uma caixinha Eu estou lá quebrando na caixinha, espero recarregar um ataque e uso Porque é uma estratégia que serve para Caso venha um Brawler tentar roubar de você ou então te matar Você ter ataque para matar ele Ela tinha aquela Sherry escondidinha ali Ela tentou dar o bote na gente, mas não conseguiu Ótimo Ela estava com a Tônico Quando vocês verem uma Sherry e verem que ela tiver o poder de estrela Embaixo dela, né Como vocês podem ver aqui embaixo do meu Brawler tem uma estrela do Brawler Stars, né É o jeito de saber se um Brawler é full ou não Vou fazer o time aqui com aquele Corvo, né Se não vai me matar Mas o jeito de você saber que A pessoa tem o poder de estrela ou não é olhar para baixo do Brawler Se tiver só o Círculo é porque não tem Se tiver o Círculo e a Estrela é porque ele tem Tem aquele Corvo aqui, ele quer me matar, ó Caso aqui eu já me precavi, né Matei ele Sabia que ele ia tentar matar Boa Deixa eu só correr da Sherry aqui Nossa, estou em uma situação muito complicada agora Nossa, três Sherry me cercando, o que é isso? Pronto galera, já iniciamos aqui a primeira partida do vídeo Eu já nasci do lado de uma caixa E a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês com o Corvo É que vocês não precisam usar aquela estratégia lá de Vamos supor, você está com os três ataques, né Uma estratégia básica aí pra combate Tipo, se tiver um adversário vindo, né Não é bom você gastar os três ataques na caixa Dependendo do Brawler que você está Porque assim, se você gastar os três ataques E ele aparece do nada, você está sem tiro E você não consegue matar ele, né O Corvo, como ele recupera o ataque bem rápido Então não tem problema de você fazer isso Mas vamos lá, né Deixa eu ver o que eu tenho aqui Tem um pouco ali O Corvo aí consegue alterar o Poco Tipo, até que bem, né Pelo fato dele ter mais range do que o Poco Como o Poco O range dele não é tanto, né Então O Crow consegue alterar o Poco Até que normal Pelo menos se ele for esperto, né Se ele for esperto ele vai conseguir acertar os ataques dele em você Se curar E como o Poco tem bastante cura, né Isso vai acabar sendo um fator que Vai acabar te prejudicando um pouco Sobre Quem é o Crowco altera Crowco altera Browers que Não tem um tanto dano à distância Tipo, snipers Snipers não é Não são tão bons pra você enfrentar Tipo, se você ver um Brock ou uma Piper E você ver que você não for tão bom de desviar Ou não for tão bom com o Corvo Não vai pra cima deles Porque não vai dar certo Tipo, aquela Piper ali Mesmo jogando bem com o Corvo Eu não vou pra cima dela Bom, no caso aqui Se você tiver minha ult, né Se você tiver a ult como eu tenho aqui agora Você pode pular nela normal Eu vou pular nela já já, né Só tô esperando aqui a oportunidade perfeita Matar esse Leon aqui Que não é problema, né Se vocês virem o Leon Não fiquem vacilando Matem ele o quanto antes Porque ele pode pegar a ult E acabar com a sua vida, né Ou essa Shelly Fazer isso que ela fez comigo agora Mas tá ok, tá ok O intuito não é ganhar showdown Nem perder, né No caso aqui eu perdi Sem dar dicas, né Mas é isso Bora pra próxima partida Pronto, pessoal Entramos aqui na segunda partida do vídeo Tem duas caixas perto de mim Ótimo Outra coisa que eu tenho pra dizer Pra vocês com o Corvo Terceira dica Sempre chequem os matos, tá Porque o Corvo como é um Brawler Que não tem muita vida Não vale a pena você ir pra cima de Brawlers Com bastante vida e dano de perto Com curta distância Tipo rosa Rosa é um Brawler Tipo Se você vacilar Qualquer coisinha Pega o Corvo De um jeito que Nossa, meu Deus Então Tomem cuidado Quando vocês verão O primo também Tomem bastante cuidado Porque aqueles socos dele Também dão bastante dano Fiquem sempre Assim Irritando eles Porque o Corvo É um Brawler chatão, né Não adianta você ir pra cima E jogar os três ataques E achar que vai matar assim na hora Porque isso não vai acontecer Sempre fiquem jogando Seu veneninho Que é a melhor coisa De você se fazer, né Porque o Brawler Não vai conseguir recuperar a vida E tipo uma hora Ou outra Ele vai morrer De um jeito ou de outro Não tem como ele não morrer Ele entrou aqui O Leon apareceu Matou ele Ok, padrão Né A pessoa tinha que currar E fazer isso Leon, não faça um time Um dos meus amigos com o Leon Ah, e outra coisa que eu queria falar É o mais forte É o mais forte, né Nossa, fui totalmente encurralado aqui Eu achei que não tinha mais ninguém Mas ok Quando vocês forem usar o Corvo Calma aí O caso aqui eu perdi Quando a próxima partida Eu continuo falando Pronto galera Já começamos aqui Nossa terceira partida do vídeo E como eu disse pra vocês, né É o que eu tenho pra falar Da... Que eu tava falando lá O Corvo Ele tem três adagas simples, né Que dão 1260 de dano Caso você tenha ele maximizado Se você acertar... É claro que se você tiver de longe Né Que o recomendado é você ficar de longe Atirando nos Brawars Que tem mais dano Essas coisas, né Então se você tiver de longe É claro que você não vai conseguir Acertar as três adagas No adversário Isso é bem provável, né Bem difícil Mas... Como maximizar seu dano? Nossa, que isso Leon aqui dando bot Gente, de Jogaraca Ótimo, ótimo Beleza Volto na próxima partida Pronto galera Olha aqui, voltei já Então como eu tava dizendo pra vocês O melhor jeito de você maximizar Seu dano com o Corvo Como ele solta três adagas É bom você sempre... Tentar mirar tipo O meio do ataque Que tal o ataque do Brawars Você meio que mirar Exatamente no meio do ataque Porque aí você vai conseguir... Nossa, pôu exatamente nele Agora deu uma dividende, né Mas ok É... Como que chama? Se você mirar exatamente no meio Você sempre vai acertar as duas adagas, né Então é bem melhor Você conseguir acertar pelo menos duas adagas Do que só acertar uma, né Três é o que você não vai conseguir A não ser que você esteja Pelo menos um pouco perto do Brawars adversário Mas... É sempre bom você mirar duas adagas Que duas adagas vai dar 840 de dano Mais o veneno, né Então... Esse é o melhor jeito de você maximizar seu dano Outra Quando você estiver lutando contra o Leon E tipo, você estiver com seu super E acontecer isso, ó Pula num lugar que ele acha que tipo Você não vai pular de jeito nenhum Só vai... Não precisa ficar muito indo pra cima dele Apenas dê o seu veneninho Ele não vai conseguir recuperar a vida E você vai ficar na ótima vantagem Contra o Bo O que a gente faz contra o Bo, né O Bo é um Brawars que tem bastante dano E acaba... De certo modo, cautelando o Crow Pelo fato da... Range dele que é muito alta Vocês tipo, só dão o veneno Tentem deixar ele mais... Nossa, que isso, time Fazer o que, né Tentem deixar ele mais envenenado Que ele não venha acabar com você, né Então... Se você ficar sempre jogando veneno nele Uma hora ou outra ele vai ficar com vida baixa, né O ideal é você ficar desviando dos tiros dele Enquanto você o envenena E uma hora ou outra vai aparecer um cara lá, né Tipo assim, no mato Que nem eu entrei agora, né Poderia ter um cara aqui, mas ok Vai aparecer um cara, vai lá e vai matar ele, né Então esse é o ideal mesmo É você fazer contra o Bo no combate Claro que no 3x3 esse fator muda um pouco, né Você já não vai de Bo Ou você já não vai contra o Bo Tipo na mesma lane Até porque o Bo é mid E por último, o Super Como vocês usam o Super? O Super do Crow É tipo, absurdamente forte Você mata basicamente qualquer Brawars Se você souber usar o Super dele, né Então você tem que tipo Mirar o Super num lugar que O seu adversário não saiba Onde você tá mirando Tipo, não adianta Tipo, ele tá lá Você pegar e jogar nele Você tem que Tipo, vou tentar dar um predict nele Ou então Tentar jogar o Super num lugar Que ele não esteja esperando Eu vou tentar aqui Ganhar essa partida, né Depois de várias vezes perdendo Que eu tava meio desconcentrado Mas Vou tentar ganhar aqui essa última Nossa, já apareceu um Bo aqui Olha que Bo louco E acho que vai fazer alguma coisa, né Consegui me dar um dan Ok, né Não tem problema Danas a gente sempre leva Mas me levar Ele não consegue não E agora ele tá numa situação complicada Porque meu amigo Brock Tá vindo ali E como ele tá no mato, né Ó Vocês sempre chequem o mato Sempre Qualquer momento Fiquem sempre atirando Nunca parem de atirar Porque senão Acontece que não aconteceu Na partida passada, né E você morre daquele jeito lá Que eu morri Então deixa eu só pegar Meu Super aqui Que eu vou mostrar pra vocês E vou tentar pular naquele rico Que ele tá vacilando um pouco, né Ali Nossa Enquanto galera Voltei aqui Então, como eu tava dizendo pra vocês, né Depois de morrer Tragicamente pra aquele rico Quando você tiver com o seu Super Tem que sempre pular num local Que o inimigo não esteja esperando Por causa aqui Eu tô me numa situação bem complicada Que eu não sei o meu adversário Acabei me distraindo Mas Eu tenho quase certeza Que é um mal primo E ele tá tipo Bem forte Então Se eu não tomar cuidado aqui Vai ser meio ruim pra gente, né Eu não sei o que que é Nossa Quando chega nesse mapa aqui E você tá com o seu Super Eu aprendi uma tática muito boa Se eu conseguir dar um dano nele E depois pular com a minha ult É, não deu certo Mas basicamente é isso Eu vou Fazer aqui uma última partida Pra vocês Ganhando, né Porque depois de tantas vezes perdendo, né Acho que pelo menos vocês merecem uma vitóriazinha Só pra vocês Não ficarem achando que eu sou ruim Mas é isso Bora lá Pronto Começou aqui A última partida do vídeo E Eu tava morgando aqui, né Isso tá ok Acho que o meu O bote do meu crow Conseguiu pegar aqui Quebrar a caixinha, né Quase Mas ok Vamos ver o que que tem de bom aqui Nada, nada Eu Que bom, né Que não tá travando Normalmente ele costuma travar Quando começa a gravar Mas dessa vez até que tá ok Não sei se vou conseguir ganhar essa, né Tem uma cheirinha ali Opa Tem um corvo Vamos fazer time corvo Time não é Não é coisa ruim que se faça no combate É meio que necessário você fazer time Eu não apoio, né Mas Você infelizmente Acaba tendo que fazer Porque Se você não fizer Você vai se dar mal, né Vai aparecer um time contra você Ou provavelmente você só vai morrer mesmo Porque você tá muito fraco No jogo Se você fazer time, né Duas pessoas são muito mais fortes do que uma Não importa quantos power cubes ela esteja Você tem aquela cheirinha ali, né Ela já vai se dar mal Coitada da Shelly Não fez time, né Então foi isso que aconteceu com ela Dois corvinhos ficaram Enchendo o saco dela Ela não tem poder de estrela Então Não tem importância Eu ficar Apreensivo Quanto ela Vim pra cima da gente Nossa Nossa, que isso Eu vi uma ult na cabeça agora Eu só fico aqui Perto dessa parede Pra que o corvo Não corre o risco dele me trair, né Conferir se não tem ninguém aqui no mato Não tem Ótimo Agora vamos encher o saco dela Você não vai enrolar a vida não, Shelly Se aparecer alguém aqui pra te matar Nossa, agora se deu mal Ela tinha tônico Mas acabou se dando mal Peguei esse espercubitudinho aqui Ótimo Dá ela demais Deixa eu carregar o super nele Pronto Tomara que ele entenda que eu estou carregando super Carregando super, Kew Ok, ele não entendeu Ele deve estar achando que eu quero matar ele, né Mas vamos ver aqui Cadê o outro personagem aqui O outro Brawler Nossa, é um Spike Isso é ótimo pra gente Porque corvo cautela Spike, né De boa Ó aqui, ó Eu pulei bem aqui Eu não esperava que eu fosse pular aqui Esperava que eu fosse pular mais atrás Mas esse foi o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado É... Deu muito trabalho fazer esse vídeo, né Perdi bastante chaféu com o corvo, mas... Tá ok É... Não se esquece de deixar o like Deixem bastante o like Porque o like ajuda bastante É... Ajuda a... Como que chama? O YouTube recomenda meus vídeos e... Não tem mais visualizações, né Resumindo tudo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever aí Deixar o like Compartilha pro seu amigo aí Que não sabe jogar de corvo Tá muito mal Tá lá Vê um vídeo do Alfa O Alfa faz uns vídeos da hora de corvo Então... Valeu, falou e... Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau